Fala turma, e aí gente, tudo bem com você? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar juntos com um conteúdo lindo. Imagina várias butterflies, várias borboletas saindo dessa aula, porque esse conteúdo é lindo. E quem vai estar comigo? Daniel, para te explicar uma matéria que você vai utilizar até o seu último dia de vida. Nossa, pessoal, você está pegando pesado. O que é isso? Equação. Equação. Equação hoje é o nosso primeiro dia, é o nosso primeiro encontro nesse mundo novo. Então nós vamos fazer de maneira organizada tudo o que é possível para você ter um alto desempenho nas questões presentes no PET. Beleza? Então, vamos ver juntos? Então, sétimo ano, PET 3, semana 3, equação do primeiro grau. O que vai acontecer aqui, turma? O nosso objetivo aqui é te mostrar algumas habilidades. Então, de olho na tela, qual vai ser a habilidade trabalhada nesta aula? Então aqui, resolver problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma AX mais B igual a C, fazendo uso das propriedades da igualdade. E resolveram uma equação do primeiro grau. E eu vou te falar um negócio, não se preocupe que isso vai ser trabalhado ao longo do PET. E eu vou te falar o seguinte, o PET 4, ó, está cheio também para a gente trabalhar juntos. Tranquilo? Então, para a gente começar, eu preciso definir para você o nosso objeto de estudo. Beleza? E antes, eu quero roubar um pouco do português. Ah, Lucas, mas roubar um pouco do português por quê? Equa. Equa, igualdade. Então, tudo que falar equa, você vai pensar em igualdade. Fechou? Sim? Então, ó, de olho na tela, aqui, ó. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido, representado por uma letra chamada incógnita. Olha pra mim. Falou incógnita, você vai pensar em valor desconhecido. Beleza, Dani? Então, aqui, ó, falou incógnita, você vai pensar em valor desconhecido. Massa? Beleza. Então, esses exemplos que estão na sua tela são exemplos de equações. Tranquilo? Então, você tem lá 2x mais 7 é igual a 5, 3x mais 2 é igual a x menos 3, x ao quadrado mais 7x menos 5 é igual a zero. Só que nós temos algumas características. As duas primeiras nós chamamos de equação do primeiro grau e a última, equação do segundo grau. O que vai diferenciar, né, as duas em termos desse número que representa o grau? O grau vai ser ligado ao expoente de x. Então, no primeiro caso, o expoente de x vai ser 1. Também no segundo caso, o expoente de x vai ser 2. E no terceiro caso, o maior expoente, no caso ali, vai ser o 2. Então, você analisa, né, o grau de cada termo, coisas que nós vamos aprender no futuro, e você deduz que, nesse caso aqui, conclui que o grau dessa equação vai ser do segundo. Mas, equação do segundo grau é coisa para o oitavo ano, é coisa para o nono ano, você introduz um pouco no oitavo e continua um pouco no nono, beleza? Então, de olho na tela, nós temos aqui duas equações do primeiro grau com uma incógnita, ou seja, valor desconhecido, e essa equação aqui é do segundo grau. Nós não vamos mexer com a equação do segundo grau por enquanto, beleza? Então, essa aula é muito conceitual. Então, eu organizei tudo para você anotar no seu caderno. Então, ó, primeira definição que a gente vai ver é, que foi vista no caso, definição de equação. Agora, nós vamos apresentar a definição de raiz de uma equação, beleza? Raiz de uma equação é um valor que valida a equação, de olho na tela. Raiz de uma equação é o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira, ou seja, que valida a equação. Para verificar se é raiz, substitua o valor na equação. Se a sentença formada for verdadeira, é raiz. Caso contrário, não. Você deve estar viajando aí na maionese. Lucas, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Exemplo agora para clarear essa sua dúvida. Então, ó, verifique se o número menos 6 é raiz dessa equação. Então, qual vai ser o nosso trato? Para verificar se é raiz, eu quero que você entenda que a equação exposta na tela tem dois membros. O primeiro membro é constituído pelos termos 3x menos 5. O segundo membro, 5x mais 7. E para verificar se menos 6 é raiz, eu vou pegar esse menos 6 e colocar no lugar de x. Tanto no primeiro membro, quanto no segundo membro. Vou fazer de maneira isolada para você ver e comparar as operações. Vem comigo na tela. Olha aqui, ó, primeiro membro, o que vai acontecer? De olho na tela. 3 vezes menos 6, menos 5. Beleza? Então, no lugar de x, estou colocando menos 6. Top. Vai ficar 3 vezes menos 6, menos 18. Menos 18, menos 5, menos 23. Bacana? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que no segundo membro. Vou pegar esse valor de x que está previamente dado, né? Esse valor que é o menos 6, que eu tenho que verificar se é raiz. E se, ao substituir o menos 6 no segundo membro, o resultado da operação toda der menos 23, eu vou ter uma igualdade válida. Então, eu posso afirmar que menos 6 é raiz. Vamos ver? Olha aqui, ó, segundo membro, 5 vezes menos 6. 5 vezes menos 6 vai ser menos 30. Menos 30 mais 7, menos 23. Oh, massa! Os dois resultados foram iguais. Ah, então quer dizer que aquele valor que você pegou lá no começo é chamado de raiz. Vamos dar um nome chique para ele? Conjunto solução. Top? Top. Então, aqui, ó, raiz, nós vamos falar por enquanto, né? Porque envolve aqui muita coisa, mas nós podemos falar que o conjunto solução também tem o elemento menos 6. Beleza? Top? Beleza. Definições importantes. Olha o tanto de definição. E nós vamos ler uma por uma para a gente diferenciar. Tranquilo? Primeira definição? Conjunto universo. É o conjunto formado por todos os valores que uma incógnita pode assumir. Conjunto solução. É o conjunto formado pelas raízes da equação que pertence ao conjunto universo. E equações equivalentes são equações que possuem o mesmo conjunto solução. Então, por exemplo, naquela equação que eu passei para você, a raiz validou. Sim? Então, a raiz faz parte do conjunto solução. Massa? Uma equação, pessoal, pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter quatro, pode ter cinco, pode ter infinitas, pode não ter solução. Mas nós vamos trabalhar por enquanto, por enquanto, com equações do primeiro grau. Tranquilo? E as equações que eu vou passar para você possuem uma solução. Tranquilo? As equações que eu vou passar para você possuem uma única solução. Então, no caso, equações do primeiro grau, para a gente fechar isso aqui direitinho. Tranquilo? Então, aqui, resolvendo equações. Para você resolver equações, você tem que mexer com uma coisa chamada operação inversa. E você sabe mexer com isso muito bem. Só que no passado, a gente não colocava x, a gente colocava quadradinho. E agora nós vamos colocar uma letra para ficar mais simples. Coloca comigo aqui. Qual é o número cujo dobro somado com 17 resulta em 33? Nossa, o que é isso? Vamos ver aqui, então. Daniel, você gosta de matemática, Daniel? Você gosta de matemática? Sim? Fala que sim. Fala que sim. A ideia é a seguinte. Pensa em uma letra. Pensei em x. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chamar esse x do número para ser descoberto. Beleza? Então, aqui, x é um número desconhecido. É um número desconhecido. Massa. Então, qual é o número cujo dobro somado com 17 resulta em 33? Qual que é o dobro de x, turma? Ah, 2x. Beleza. Então, duas vezes o x somado com 17 resulta em 33. Beleza. Eu quero que você pense o seguinte aqui. Pensa junto comigo. Nesse caso, nós montamos a equação do primeiro grau. Só que, para você encontrar o valor de x, eu quero que você trabalhe com operações inversas. Beleza? Então, pensa comigo. Eu peguei o x, multipliquei por 2, somei com 17 o resultado e deu quanto? 33. Só que eu quero fazer as operações inversas para chegar a x. Então, primeira coisa, eu tenho que subtrair quanto? 17. Então, vai ficar assim, ó. 2x. Aí que vem a nossa visão. Olha para cá. Olha para cá. Como você vai trabalhar com operações inversas? Aqui não é uma adição? Qual que é a operação inversa da adição? A subtração, não é? É como se você deslocasse esse cara para o outro membro através da operação inversa. Então, vai ficar o quê? 33 menos quanto? 17. Você desloca de maneira, pensando em operações inversas. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes o x é igual a 16. Aí, pense comigo. Esse 2 não está multiplicando o x? Qual que é a operação inversa da multiplicação? A divisão, não é? Então, eu vou deslocar esse cara para o outro membro como denominador do 16. Então, vai ficar assim, ó. x aqui é igual a 16, dividido por quanto? Dividido por 2. 16 por 2, quanto que dá, turma? 8. E esse 8 vai ser a raiz da equação. Sim? É um número desconhecido. Porque 8 vezes 2, mais 17, dá exatamente 33. Beleza? Então, na aula de hoje, beleza? E no futuro, a gente vai ver outras propriedades. Mas na aula de hoje, nós vamos resolver equações através de operações inversas. Que é um conteúdo mais leve e até mesmo para a gente começar a entender um pouco mais. Bacana? Top. O que vai acontecer aqui agora? Vou até apagar aqui para ficar legal. Então, aqui, ó. Olha quem está aqui, gente. Já está aqui já, já. Porque agora o bicho vai pegar. Daniel está preparado. É 1, é 2, é 3 e é... Cá, me, há, me, há, 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 trêmbonso. Agora, nós vamos resolver várias equações. E eu quero que você tenha domínio total. Porque passar de uma linguagem para outra, a gente vai trabalhar ao longo do tempo. Mas, saber resolver uma equação, você tem que ter esse domínio para conseguir evoluir. Beleza? Então, vamos ver a nossa primeira equação. Resolver a equação 5x mais 1 igual a 36. Vamos ver aqui agora, então, turma. Vamos ver como nós vamos resolver? Então, 5x mais 1 igual a 36. Então, eu quero um número que multiplicado por x e pego o resultado e adiciono mais 1, resulta em 36. Então, em muitos livros, nós vamos ver o seguinte conceito. Isole a incógnita. Beleza? Isolar a incógnita é deixar ela sozinha em um dos membros. E é isso que nós vamos fazer. Então, aqui, eu vou transpor esse mais 1 para outro membro. Tranquilo? Só que esse mais 1, a operação inversa dele vai ser o quê? A subtração. Então, no outro membro vai ficar o quê? Menos 1. Então, vai ficar assim, 5x é igual a 36 menos 1. Então, vai ficar 5x é igual a quanto? É igual a 35. Massa, Lucas! Mas, pensa agora comigo, turma. Eu tenho que pensar em um número que multiplicado por 5 resulte em 35. Então, é a mesma coisa de pegar 35 e dividir por 5, não é? Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, como que isso aqui vai ficar? Vai ficar assim, ó. x é igual a 35 dividido por quanto? Por 5. 35 dividido por 5 é a mesma coisa de quanto, turma? 7. Beleza. 7 é o valor de x. Ah, professor, eu achei light. Você achou light? Top! Porque agora nós vamos ver mais exemplos para você ter segurança. Próximo exemplo. Ó, 7x é igual a 4x mais 5. Então, vamos ver aqui, ó. Vou trocar de cor aqui. Vai ficar assim, ó. 7x é igual a 4x mais 5. A ideia, na hora de resolver uma equação, igual eu falei para vocês, é tentar isolar o x da melhor maneira possível. Eu, Lucas, eu gosto de colocar em um membro todas as letras e no outro membro todos os números, sem associação com as letras envolvidas. Então, o que vai acontecer aqui? Antes do 4, tem um mais. Então, o segundo membro, ele pode ser escrito como mais 4x mais 5. Agora, eu quero pegar esse cara e mudar ele de membro. Mas, quando eu mudo ele de membro, eu troco o sinal porque eu estou mexendo com a operação inversa. Que antes de vir nesse 4x, veio o quê? Um sinal de mais. Sim? Então, o que vai acontecer? Na hora de trocar de membro, vai ficar assim, 7x menos 4x é igual a quanto? É igual a 5. 7x menos 4x dá quanto? 3x. 3x aqui é igual a 5. Ah, legal. Então, pensa comigo. Que número multiplicado por 3 resulta em 5? Não, professor? De cabeça, número natural não é não. É, número natural não é não. Então, o que eu vou fazer? O 3 não está multiplicando? Quando eu passo ele para o próximo membro, eu vou passar ele dividindo. Porque a ideia é mexer com operações inversas. Então, o meu x aqui, turma, sai por quanto? O meu x aqui sai por 5 terços. Não, professor. Esse número é feio, hein? Hoje... Aí, você está pegando pesado comigo. Matemática não é feio. Matemática é linda. Não é não, Dani? Pode falar. Pode falar. Matemática é linda. Próximo exemplo. 9x menos 7 é igual a 5x mais 3. Olha que a gente vai aprimorando. Vai aprimorando. Então, de novo, vamos colocar todas as letras em um membro e todos os números no outro membro. Só que a gente vai ter que fazer duas mudanças aqui, ó. Eu vou deslocar esse cara para o primeiro membro e eu vou deslocar esse cara para o segundo membro. Vem comigo? Então, aqui, ó. Deslocando o 5x para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó. 9x menos 5x. Beleza? E isso aqui vai ser igual a quanto, turma? 13. Agora, pensa. O menos 7. Quando eu mudo ele de membro, eu troco a operação. Eu mexo com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, vai ficar o quê? Mais 7. Ah, legal, hein? Então, vai ficar assim, ó. 4x é igual a quanto, turma? É igual a 20. Agora, pensa comigo. Que número multiplicado por 4 resulta em 20? Você pode pegar 20 e dividir por 4? A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar assim, ó. x é igual a 20 dividido por 4. Isso aqui é 5. Pronto. Encontrou o valor de x. Ô, gente, pode falar. É gostoso. É gostoso mexer com isso. É gostoso. Porque a gente vai aprimorando cada vez mais. Não, professor, mas aí, aí, o seu nível de gostoso na 4 extrapolou. Extrapolou, mas você precisa ter esse domínio. E nós dois vamos juntos. Vamos juntos resolver essa 4 aqui. Mas antes, eu preciso te passar uma propriedade. Olha que top. Isso nós vimos lá no passado. O que vai ser o passado, turma? Quando eu tenho um número multiplicando, por exemplo, uma expressão, nesse caso, em parênteses, o que você pode fazer aqui, ó? Você pode fazer uma propriedade distributiva. 2 vezes o x, 2x. 2 vezes o menos 1, menos 2. Então, essa expressão de cima e a expressão de baixo é a mesma coisa. Agora, nós vamos resolver a equação proposta. Vamos com fé? Então, ó. Primeira coisa, vamos organizar nossos cálculos. Vou até colocar a ponta um pouco. Deixa eu ver que já está no jeito. Está no jeito. Então, aqui, ó. Então, vem comigo. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, chuveirinho. Aqui também, chuveirinho. E aqui também, chuveirinho. Então, vem comigo aqui, ó. Continuando. Menos 6 vezes menos 1. Desculpa. Menos 6 vezes 1, menos 6. Menos 6 vezes menos 2x, mais 12x. Beleza. 2 vezes 4x, 8x. 2 vezes menos 5. Vai dar o quê? Menos 10. Beleza? Estão conferindo aqui? 4x, menos 2, menos 6, mais 12x, é igual a 8x, menos 10. Concentração agora. Vamos juntar os termos semelhantes. Nós já fizemos isso. Olha aqui, ó. No passado, 4x, mais 12x, 16x. Menos 2, menos 6, menos 8. Legal. Top. É igual a 8x, menos 10. Bacana. Legal. Então, ó. Do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior, letra de um lado, número do outro. Então, vai ficar uma coisinha assim, ó. Vê se vocês concordam. Olha aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo. Eu vou transpôr esse mais 8x para o primeiro membro e o menos 8 para o segundo membro. Vai ficar assim, ó. 16x menos 8x vai dar 8x. É igual a menos 2. Vou pegar esse 8 e mudar de membro, passando ele dividindo. Então, o x aqui, ó. Vai ser menos 2 dividido por quanto? Por 8. Quanto que é menos 2 dividido por 8? Vai dar menos 1 quarto. Beleza? Então, só retomando aqui, ó. Primeira linha, propriedade distributiva. Ok. Segunda linha, agrupamentos de termos semelhantes. Terceira linha, né? Isolando letra, mexendo só com letra de um membro, número com outro. E, resolvendo a equação bonitinha, nós encontramos que o x vale menos 1 quarto. Beleza? Turminha, foi esse o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais o exemplo 4. A gente vai trabalhar mais exemplos como esse nas aulas seguintes. Beleza? Fique com Deus e até o futuro. Beijo, turma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!